E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área, mostrando para vocês como fazer para aumentar o seu ganho e a velocidade de produção do laboratório químico da nova DLC do GTA Online Los Santos Drug Wars. Pessoal, primeiro quando você completar as 6 missões da primeira dose, você consegue liberar o BrickAid e aí você consegue instalar na parte de trás o laboratório químico por 750 mil. Depois, se você notar aqui nessas prateleiras, constam as missões do DAX que você fez, que são missões à parte. Essa semana estão dando duplo dinheiro, dupla RP, não sei quando é que você vai ver esse vídeo, mas nessa semana está pagando dobrado. Então reparem, aqui nessas prateleiras, eu lembro da missão da Meruether, que eu fiz também, do código postal, que libera para você o traje do código postal. Eu falo código postal, mas é o GoPostal, né? Quando você faz essa missão do DAX, você consegue um traje novo e a da Meruether, que é, na minha opinião, a missão mais difícil de fazer, mas eu trouxe um vídeo aqui no canal explicando como você vai fazer facilmente essa missão. Pois bem, quando você completar 10 missões do DAX, as prateleiras aqui vão estar lotadas, né? Conforme você vai fazendo cada missão, só que você vai ter um benefício. E esse benefício que você vai ter é justamente liberar uma melhoria no laboratório. Eu quero aproveitar e agradecer meu amigo Morningstar, que me alertou da importância de fazer esse vídeo e ainda me ajudou. Beleza? Muito obrigado pela ajuda. Pois bem, pessoal, quando você fizer as 10 missões do DAX, ligando para o DAX através do telefone, né? Você pode vir aqui nessa mesa, vai colocar a seta para a direita e aparece ali, personalizar o laboratório e melhorias do laboratório. Equipamento do laboratório, melhoria de equipamento. Meu está bloqueado, porque eu ainda não fiz as 10 missões do DAX. Reparem aí na tela, eu vou aumentar para vocês aí, ó. Ligue para o DAX e conclua 10 trabalhos do Folha Gans para desbloquear esse item. Para comprar isso, aumentará a velocidade de produção e o valor de venda. Outra coisa muito interessante é que mesmo depois que você comprar a melhoria do equipamento, essa mesa aqui, colocando seta para a direita, você continua tendo a opção de aumentar a velocidade de produção. Lembrando que na mesa aqui você só consegue fazer isso uma vez por dia. Pessoal, referente à compra de suprimentos, eu não acho uma boa ideia. Você coloca a seta para a direita aqui, né? E aí você consegue pagar 60 mil. Eu acho muito caro por entrega. Lógico, se o estoque estiver cheio, o valor da entrega vai ficando menor. Mas eu acho que não está correto essa proporcionalidade de gasto. Acaba ficando muito caro. Vejam aqui, eu falei para vocês aí também sobre as 10 missões do DAX. Acaba liberando esse prêmio para vocês aqui. Tem outros prêmios aí que vocês podem ver, né? Indo na opções, configurações, estatística e lá vai estar prêmios. E aí você consegue ver todos os prêmios dessa DLC e das outras também. Lembrando que ela está dando duplo dinheiro, duplo RP às missões do DAX essa semana. Isso é apenas até o dia 21 de dezembro de 2022. Então aproveita se você está nesse período para fazer essas missões agora e ganhar 100 mil por missão. Vezes 10, 1 milhão. Olha que top. Meu amigo Morningstar já fez as 10 missões do DAX. Já liberou a melhoria. Você paga na melhoria um total de 237.500. E aí você já consegue ter um valor aumentado. Do meu amigo aqui, ainda não está completamente cheio, mas dá para perceber que é por volta de 400 mil quando estiver completo. O único defeito que eu achei aqui é que você precisa aguardar 48 minutos da vida real, né? Para fazer a próxima missão. Eu acho que isso é um tempo muito longo. Bom, eu vou aguardar aqui, para mim está faltando 8 minutos. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Um grande abraço para vocês. A Igualdade. MelaGra확inam. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.